Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cainan, sou filho da Sara, presidente da AME, Associação Mãos de Mães e Pessoas com Esquizofrenia. Hoje é dia 28 de março de 2019. Eu queria deixar um recado para todo mundo que tem esquizofrenia, ou as pessoas que se envolvem com esse assunto, familiares, amigos, enfim. Eu queria deixar um pouco do meu recado, do que eu passei. Eu fiz uso de entorpecentes na minha adolescência e foi o maior erro que eu cometi. Hoje eu pago por isso, e pago muito caro. E os que estão envolvidos comigo também pagam. Infelizmente eu não tinha maturidade suficiente para aceitar que a vida era muito mais séria do que aquele sentimento de inconsequência da juventude. Então assim, o meu cérebro estava em formação na minha adolescência, eu já tinha uma pré-disposição genética a desencadear a doença hereditariamente, e com os entorpecentes foi o estopim, foi a faísca para acender a doença, que é a esquizofrenia. Bom, hoje eu vejo, hoje eu tomo os meus medicamentos, são três medicamentos que eu tomo para a catizia, para transtorno de humor e para a esquizofrenia. Eu gostaria de dizer que as mães, os familiares, os amigos, os envolvidos têm um pouco de empatia quando o esquizofrênico se sente, tem aquela sensação de que quer ficar isolado, ele quer ficar sozinho, ele tem que ter esse momento privado, é super importante, porque isso acaba acarretando consequências negativas, tanto para ele quanto para os envolvidos. Eu já passei por isso muitas vezes, sei que é muito sofrido, hoje eu poderia estar formado, poderia estar bem, morando sozinho, tenho 28 anos, infelizmente ainda moro com a minha mãe, com a minha irmã, tenho um apartamento da minha avó que eu posso morar também, que é do outro lado da rua, mas a importância do tratamento é um fato importante de a gente expor. Eu neguei durante muito tempo o uso de medicamentos por rebeldia ou por achar que era psicológico o efeito. Isso acontece com a cabeça da esmagadora maioria dos doentes. É importante que as pessoas, que as famílias, tenham um pouco de empatia, paciência, acho que empatia é a palavra mais correta de dizer, e tenham um pouco de compreensão que a pessoa não é nada demais, não é impossível você conviver com uma pessoa com essa doença. É comum, claro, tem os altos e baixos, tem as dificuldades, mas é possível conviver. Tanto que tem a frase, sim, é possível conviver. Então, tanto para o doente quanto para o familiar, existe a possibilidade da convivência. No entanto, você tem que fazer o tratamento adequadamente, você tem que se disciplinar na sua vida, tomar os medicamentos, que é muito importante. É importante a prática de atividade física, algum lazer, meditação, alguma coisa. Música, eu acho importante também. Agora, tratamento com psicólogo é importante. Agora, eu queria deixar bem claro que eu me arrependo até a alma do que eu fiz na minha adolescência, porque hoje eu vejo meus amigos que não tiveram essas escolhas que eu tive, que foram erradas e que, por arrogância minha, no passado eu pago hoje o que eu deixei de fazer, que eu deixei de levar a vida a sério e hoje eu pago o preço por isso. Claro que eu poderia estar em uma situação pior, mas eu não vou me basear em quem está pior que eu. Então, na verdade, eu queria deixar bem claro que é possível conviver, mas você tem que fazer a coisa certa. Os doentes, a família provavelmente ama e vai ajudar de todos os sentidos. Algumas pessoas vão ter, a família vai ter um momento de que também não vai ter aquela empatia no momento, né? Mas, infelizmente, a vida não é perfeita. A gente tenta se modificar ao longo do tempo. Mas, o que mais que eu posso dizer? Eu só queria dizer isso mesmo, que é possível conviver e que se você fizer o que é certo, tomar os medicamentos, cuidar da saúde, que é importante praticar uma atividade física, um esporte, ter o seu momento do lazer, estudar, fazer uma faculdade, se ocupar, ocupar a mente, ocupar o psicológico. Acho que tudo isso faz com que a gente evolua com o tempo, se adapte às mudanças e consiga obter um êxito satisfatório no futuro que nós vamos construir e que as pessoas que estão ao redor vão aproveitar esse futuro. Tá ok? Viu, mães? Eu queria dizer pra vocês lutarem contra esse estigma aí, sejam mais engajadas e procurem entender que é possível conviver.